Beleza, então a gente inicia a aula de hoje, dando boa noite para todo mundo e lembrando que na aula passada a gente começou a análise dos fluxos de massa e a gente chegou a verificar que a formulação mesmo partindo de uma análise variada no fluxo difusivo de massa, a gente não vai conseguir desatrelar o fluxo difusivo do fluxo convectivo quando a gente pensar no fluxo total. Olha, o que a gente viu foi, mesmo na dedução do fluxo difusivo, vai naturalmente aparecer uma expressão que nós definimos pelo fluxo total e, portanto, a gente tem o fluxo total sendo a convecção mais a difusão. Isso faz todo o sentido físico do mundo. A gente também começou a brincar com a dedução utilizando a definição de velocidade média mágica e, com isso, a gente mexeu um pouquinho na expressão substituindo a velocidade aqui na expressão de fluxo total. E, com isso, a gente chegou à seguinte conclusão. Olha, nessa condição aqui, a gente sempre vai ter, num cálculo de fluxo total, a influência dos fluxos das outras espécies. Então, a gente nunca vai conseguir desatrelar o quanto uma espécie química anda, ela sempre vai estar associada a outras espécies. E olha que eu não estou nem separando aqui o fluxo convectivo ou difusivo. Na verdade, qualquer fluxo, seja difusivo, seja convectivo, vai influenciar. Então, esse foi o resultado final que a gente obteve. E, agora, eu quero explorar um pouquinho com vocês, alguns casos particulares. Esses casos são interessantes, mas para a gente começar a se familiarizar com o que vem pela frente. Então, tendo dito isso, eu pergunto se existe alguma dúvida que tenha ficado para trás antes de eu seguir aí com a matéria. Alguma coisa? Ou se está todo mundo feliz, contente, ainda mais que esteve um feriado, né? Bem, está todo mundo feliz, então. Vou fazer mais uma página. Então, a gente vai começar a análise agora, por um caso em específico. Eu quero olhar o transporte de massa binária. Que é refeio. Estou tirando aqui. Então, duas espécies químicas e a gente vai considerar uma difusão unidimensional. Já vou colocar aqui duas hipóteses para o meu problema. Estado estacionário. Exão, exão, para mim, significa isso. Estado estacionário. E eu não vou colocar a reação. Ainda falta um pouco para a gente fazer isso. Essa maldade. Então, esse daqui é o caso. E a gente vai analisar uma particularidade aonde uma das espécies químicas é transportada, mas o meio aonde ela é transportada está parado. O que significa isso? A gente vai tratar, então, o caso especial. Onde a espécie química A ela é transportada em um meio dito estacionário. Aliás, estacionário não. Essa não é a palavra. Estagnado. Estacionário. é B. Ou seja, a gente vai tratar um caso aonde eu vou botar aqui um líquido de espécie química A um líquido puro com espécie química A e ele está em contato com um gás espécie química B. E o gás ele está completamente parado lindo e maravilhoso e a espécie química é volátil em A perdão, a espécie química A ela é volátil em B. Então, por isso ela consegue ser transportada. Note que poderia ter sido o contrário. Se existisse uma afinidade uma solubilidade de B em A poderia ter sido considerado o caso contrário. Mas não é isso que a gente está colocando aqui. Beleza. Então esse daqui é um caso que na verdade tem uma aplicação industrial bem interessante. Isso daqui pode ser aplicado para casos de absorção de gases em líquidos e também para o caso de evaporação de líquidos em gases. Então segue muito o que eu acabei de falar. Eu vou pegar aqui e note que então a nossa restrição é que o caso ele é unidimensional eu quero avaliar então um sistema binário estado estacionário e sem reação. Bem, como eu vou conseguir visualizar um problema desse tipo? Eu vou pegar e vou desenhar então uma proveta. Então a gente pega aqui eu estou aumentando o diâmetro dessa proveta só para ficar mais tranquilo. Então essa daqui é uma proveta fechadinha aqui embaixo e eu vou considerar então que tem uma interface aonde tem um líquido ar aqui embaixo e o gás B enfim. E eu vou considerar então como é uma proveta eu estou considerando que todo transporte ele vai ocorrer do gás do líquido A para o gás B e ele vai seguir esse sentido aqui. Então eu já estou esperando que o fluxo de massa ele vai ter um único componente que vai ser em Z. Para organizar aqui a minha vida eu vou colocar então o eixo Z nessa direção. Bem, vamos olhar com mais calma ainda. Eu vou pegar e vou ampliar essa região então é como se eu estivesse ampliando essa região aqui. Para entender bem o que está acontecendo eu vou pegar e desenhar aqui a interface note que essa daqui é uma nomenclatura que eu vou utilizar bastante vocês viram que eu desenhei uma uma reta mas quando eu colocar esses dois tracinhos aqui isso daqui já está me dizendo que eu estou lidando com uma interface então essa daqui é a nomenclatura que eu utilizo então eu sei que aqui embaixo eu tenho que espécie química feia a espécie química e aqui em cima eu tenho B estagnado bem eu vou querer fazer o cálculo então sobre eu vou designar a interface como um S minúsculo só para me ajudar a escrever o equacionamento e eu já estou esperando então um NA aqui eu estou colocando vetorial nesse sentido aqui saindo de A e indo para B eu vou considerar ainda a normal exterior para conseguir calcular a taxa total então a taxa total a gente já viu na revisão NA é igual a integral na superfície da interface S S do vetor NA S beleza bem o que acontece aqui como eu estou considerando só uma única direção o que vai acontecer com o próprio e na verdade o vetor normal ele está indicado justamente na direção no sentido de Z direção de Z o que efetivamente esse moço aqui esse produto escolar vai me dar ele vai me dar o componente em Z do fluxo ainda mais que os outros componentes vão ser zero mesmo então eu tenho aqui isso daqui aliás não precisava disso da CNAZ vamos lá até aqui grandes mistérios grandes complicações magia negra Harry Potter tranquilo vamos lá eu aqui agora vou começar a ficar com uma preguicinha então eu confesso plenamente para vocês que vai bater uma preguiça e eu vou fazer o seguinte para não ficar levando esse Z que está aqui o tempo todo eu vou já estou assumindo que sempre eu vou olhar um dimensional para Z e vou dizer que o fluxo todo NA quando eu escrever NA nesse caso aqui eu já vou colocar em Z beleza bem então vamos lá vamos analisar o que está acontecendo aqui e eu vou partir de uma informação que cara ela está mostrada no problema ela está aplicada no problema vamos lá o que você pode falar sobre a espécie química A a espécie química A ela vai ser transportada beleza tá bom tem que fazer cálculo com ela mas e a espécie química B o meu problema está me dizendo que B está estagnado espera aí isso é uma informação importante porque eu posso fazer o seguinte se B ele está estagnado eu vou fazer o seguinte eu vou fazer toda a minha formulação aqui em B NBS igual igual fez igual ao que a gente já fez antes tá JB na interface mais a mesma coisa que a gente fez antes tá a velocidade aqui eu estou colocando a velocidade média na superfície na interface a massa específica avaliada na interface multiplicada pela tração máscara mistérios aqui não não tem mistério porque a gente já viu que esse termo aqui é a própria concentração máscara da espécie química B mas a grande jogada que se B está estagnado isso daqui é igual a zero ok o que isso daí vai me trazer de interessante eu posso utilizar essa relação para identificar uma incógnita no meu problema como por exemplo eu não sei qual a velocidade em nenhum momento a gente falou de velocidade média de mistura aqui então vou usar essa expressão para tentar salvar minha vida então vou vir aqui olha e a partir dessa expressão é eu sei que o NBS é igual a zero então eu vou obter VS é igual a menos JBS dividido por WBS tranquilo? só usei a expressãozinha eu sou uma pessoa muito feliz com isso ok agora eu vou pegar essa essa redução que a gente fez e eu quero usar na equação da espécie que me interessa que é a espécie química A mas antes eu vou lembrar de algumas coisinhas aqui para melhorar a minha vida duas coisas a primeira delas eu lembro vocês que existe essa relação salva-vidas aqui não é mesmo? o fluxo difusivo ele é igual a zero a soma do fluxo difusivo é igual a zero então disso daqui eu posso tirar o que? eu sei daqui que JA mais JB acabou meu papel igual a zero então isso daqui eu consigo tirar beleza o que mais que eu consigo tirar daqui? eu vou lembrar mais uma relação salva-vidas aqui eu sei que o somatório das frações opa zero não é igual a um então vou pegar essa relação aqui e vou substituir diretamente nos termos que aparecem em espécie química B aqui porque eu não estou interessada nela eu quero saber de A professor uma dúvida JA é o fluxo difusivo da espécie química A no caso como que ele é igual a zero se A está na verdade migrando para a parte B vamos lá vamos lá matematicamente eu não entendi eu não entendi fisicamente tudo bem tudo bem posso fazer então eu só estou usando a espécie química A aqui tá perdão eu só estou usando o índice A aqui não necessariamente eu estou usando a espécie química tá então isso daqui é só o índice vamos lá você concorda com isso daqui eu preciso de um sim ou não então eu não concordo mas eu acho que eu não entendi bem porque se B está estagnado então não tem migração de B para A só que A está migrando em direção a B então está havendo uma difusão unilateral por isso que eu não entendo como que o fluxo difusivo vai ser igual a zero se só uma espécie está migrando em uma direção sem compensação da outra vir ocupar o lugar dela o fluxo total de B igual a zero o fluxo total de B essa relação aqui agora olha só o que pode vir a acontecer tá e na verdade é o que acontece o que está sendo informado aqui para ter conservação de propriedade é que tudo aquilo que está sendo difundido de B necessariamente para que B se mantém estagnado vai ter que ser igual ao que? A S cara então existe uma contribuição da difusão em B em relação à convecção e na soma dos dois isso tem que dar zero mas não especialmente o fluxo difusivo tem que dar zero concordou com isso? concordei concordei beleza obrigado tá bom essa relação aqui a gente viu na aula passada estou pegando e estou usando então vou pegar agora e vou usar essas duas relações aqui para tentar jogar fora tudo aquilo que eu desconheço de B porque o meu interesse é saber o que está acontecendo com a espécie então vou voltar e eu vou reescrever VS vou deixar ele aqui aparecendo para vocês verem eu vou usar aqui vou substituir aqui aquela relação então vai ser VS é igual 1 sobre Rho S e aí como eu tenho WBS ali 1 menos vezes J na interface essa daqui é a primeira relação legal que a gente tira foi? então a gente conseguiu colocar a já vou Leonardo então a gente conseguiu pegar e obter uma expressão para velocidade média de mistura o nosso objetivo agora a gente conseguiu uma expressão que é completamente dependente da espécie química em si então o nosso objetivo agora é pegar e substituir essa expressão de velocidade média de mistura o fluxo total de ar da espécie química deixa eu ver aqui a pergunta do Leonardo sim ele pode ele está estagnado no total mas você tem dois mecanismos você tem a convecção e você tem a difusão eles combinados aí sim você vai ter uma dinâmica que no final é nula é isso mesmo só para vocês verem o bagulho é bem mais complicado você assim você tem que lembrar puxa vida se a gente está falando de transporte de espécie química mesmo na difusão ela tem espécie que nunca vai se movimentar então ela se movimentando bem ou mal e ela afetando outras espécies você não vai poder desassociar ao efeito convectivo o efeito convectivo do difusivo então por isso que a gente está fazendo esse exercício aqui de olhar com mais calma então vamos pegar agora e vamos olhar com mais calma o fluxo total da espécie química vou usar a mesma expressão então tá nas é igual j mais eu tinha colocado vs isso isso mesmo e eu vou pegar então vou substituir a expressão de vs aqui então vamos lá então isso daqui vai ser igual a vamos acabar lá no papel deixa eu descer então isso daqui vai ser igual a j s mais roa s dividido por roa s 1 menos wa na interface vs j s peguei usei direto a brincadeira que a gente tinha visto antes pro vs e olha só o que vai acabar surgindo de uma maneira super hiper natural não for ser a barra tá simplesmente apareceu o que que é a concentração de espécie química dividido pela concentração média de mistura pração mágica então vamos lá com calma com calma eu vou pegar aqui agora eu tenho duas operações que eu vou fazer é uma eu vou colocar em evidência o fluxo difusivo então isso daqui vai ser a primeira parcela mais w s dividido por 1 menos w s j s beleza então peguei coloquei em evidência o j a e já substituí aqui o r o s dividido por r o s como w s e agora ampliando aí a dedução matemática fantástica eu vou ter 1 menos w s mais w s dividido por 1 menos w s j s até onde eu sei pelo que eu lembro da matemática isso daqui o w s vai cortar com w s portanto a expressão final eu coloco aqui do lado pra vocês é que a gente vai conseguir obter uma expressão do fluxo total sendo igual 1 sobre 1 menos w s vezes j s note que a gente poderia fazer a mesma dedução utilizando a formulação molar então a formulação molar é igualzinho não muda nada a menos que você está usando todos os fluxos molares mistério note que a gente conseguiu então obter uma relação direta entre o fluxo total da espécie a né com o fluxo difusivo então a gente tirou da jogada uma dúvida que a gente tem que é a velocidade média de mistura esse daqui é o caso binário e a gente pode estender o problema para um caso multicomponente também vamos com calma mas eu vou mostrar para vocês daqui eu pergunto se ficou alguma dúvida algum mistério alguma coisa beleza beleza então agora a gente vai fazer então para o caso multicomponente no caso multicomponente eu vou considerar que o componente n é aquele que vai estar estagnado e vou querer o fluxo dos n-1 componentes então meu objetivo é esse então vou começar daquele que é a minha condição de amarração né aquele cara que eu conheço então para n estagnado eu sei que o fluxo dele na superfície é igual a j em s mais a minha superfície sabe n na interface multiplicado pela velocidade de mistura e isso daqui é igual a zero na condição que esse moço aqui ele é ele está estagnado e isso daqui então eu vou conseguir obter a relação para a velocidade da superfície que é igual a 1 sobre rô s w ns multiplicado pelo fluxo difusivo aliás faltou negativo aqui vou botar aqui menos bem vamos lá vamos lá vou voltar a as relações que a gente tinha visto antes eu usei isso daqui olha somatório dos fluxos tem que dar igual dos fluxos difusivos tem que dar igual a zero a gente deduziu isso nas aulas passadas e bem somatório de fração tem que dar igual a 1 só que agora tem um n componente então o bagulho ficou mais complicado vamos com calma o que que vai acontecer vai ser o somatório de 1 a n menos 1 no caso que a gente vai começar a usar o senhor está me dando spoiler é isso então eu vou pegar agora então eu vou pegar aqui e esse cara agora eu vou substituir vou usar um índice i igual a 1 deixa eu aumentar porque senão vai ficar feio vocês não vão conseguir ver vou usar um índice genérico aqui i e eu vou dividir esse polvo todo agora a expressão vai ficar feia deixa eu apagar essa meleca pra fazer de novo porco pra caramba 1 sobre os 1 menos somatório i igual a 1 até n menos 1 w e f somatório j i e com isso a gente conseguiu obter uma expressão né pro pra velocidade e aqui já começa a complicar bastante porque eu não vou conseguir simplificar muita coisa eu vou fazer um procedimento que é semelhante a única coisa que eu consigo fazer aqui é substituir a expressão de vf na 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 equação do fluxo total pra espécie química e aqui vai ser uma espécie química qualquer eu vou chamar de espécie química i então para um componente i qualquer note que aqui o i qualquer o i necessariamente não pode ser o estagnado né senão não vai dar certo você tem uma expressão ns igual não vai dar certo e aqui você tem um problema bem grande por que quando a gente fala de um caso binário é muito simples você consegue se virar sem envolver bem a espécie química B porque você sabe a condição dela mas agora quando eu penso num caso multi-componente naturalmente eu preciso realizar o cálculo de todos os n-1 componente por que porque eu vou precisar descobrir o valor do fluxo difusivo de todo mundo então naturalmente se você aqui tem n-1 componente você vai precisar fazer a solução para todos eles e o buraco fica bem mais embaixo note que eu não vou escrever aqui mas a expressão ela fica idêntica para a condição molar então o bagulho fica bem mais complicado pergunto a vocês se existe alguma dúvida no que foi apresentado algum mistério alguma coisa tenha ficado para trás tranquilo ok isso daí foi só para a gente começar a se interar aí com os fluxos difusivos é os fluxos totais difusivos convectivos tudo e eu quero analisar também mais um caso que é bastante útil também eu quero olhar agora o transporte massa binário sim mas com contradifusão equimolar transporte de massa binário binário é uma das coisas que vocês vão adorar vocês vão por favor a pessoa faz binário não não vou fazer não a multicomponente é com contradifusão o mundo é multicomponente difusão equimolar Gabriel exatamente Gabriel como eu tirei n da jogada na verdade eu usei o somatório justamente para escrever dessa maneira e aí eu não vou poder somar eu não vou poder zerar ele professor diga eu acho que o Gabriel queria dizer eu acho que pelo menos eu entendi aquele somatório dos fluxos difusivos na velocidade é com n em cima mesmo não é n menos 1 não em cima esse aqui isso n menos 1 né isso obrigado eu não tinha reparado é porque aí eu vi que ali ficaria zero eu não estava entendendo sem dúvida sem dúvida obrigado 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 você ok o que que significa então um fluxo equimolar tá quando a gente fala é a contradifusão equimolar no fundo no fundo a gente está dizendo é que o quanto de quantidade de substância está andando sei lá para a direita uma mesma quantidade de substância de outra espécie química tem que ir para a esquerda então como a gente está fazendo tudo com uma base molar isso se traduz ao número de moles de cada componente é transferido mutuamente em direções opostas em direções opostas e sabe onde isso daí é utilizado? isso daqui é a base do princípio da destilação binária já já explico isso mas no fundo no fundo o que que isso daqui quer dizer? esse cara daqui deixa eu zerar aqui não dá problema esse cara daqui está dizendo que se eu tenho uma determinada espécie química A aqui e eu tenho uma determinada espécie química B aqui para esse moço se transportar para cá e aí no futuro ele vai vir para cá né? eu naturalmente preciso que a espécie química A se mova também isso daqui significa o que? o erro a soma dos fluxos e como não é molar tem que ser molar não dá para fugir molares aqui fluxo total tem que ser novo o que que isso daqui implica? olhando para essa figurinha eu estou dizendo o seguinte olha o quanto eu tenho em base molar da espécie química A naturalmente o quanto está sendo transportado eu naturalmente vou precisar que no sentido contrário ande a mesma quantidade de substância da espécie química B ou seja o que esse cara tem que dar por que que esse cara daqui é super interessante para a destilação? o que que acontece quando você pensa em um processo de destilação você está querendo separar espécies químicas onde você quer que uma ela condense para o líquido e a outra ela vai para o vapor e isso daqui é justamente o caso da destilação é uma espécie química atravessando no sentido oposto da interface então para mostrar para vocês esse problema eu vou seguir o mesmo princípio de estado estacionário e um processo unidimensional vou desenhar de novo a proveta então eu tenho aqui a proveta ficou ruim embaixo não tudo bem vou colocar o eixo Z aqui eu tenho a espécie química a espécie química B olha só a diferença no outro caso B era estagnado ele não entrava no líquido não tinha fluxo e por isso fluxo era nulo ele estava estagnado o que vai acontecer agora eu estou esperando um NA em base molar para cá mas eu estou esperando agora um NB para cá então ampliando aqui a jogada e olhando com mais cuidado o que acontece na interface eu tenho aqui a espécie química A eu tenho aqui a espécie química B a minha normal está aqui linda e maravilhosa e eu estou esperando um NA molar um NB também em base molar bem como é que eu vou montar o problema perdão antes de montar o problema eu tenho que perguntar se existe alguma dúvida algum comentário a mais que vocês queiram bem eu vou começar então a análise com a minha condição de amarração então no outro eu sabia a condição da espécie química B agora eu conheço o que? eu sei que a soma dos fluxos totais naturalmente tem que ser zero então vou usar isso o problema me falou estou usando quero nem saber muito note que eu vou seguir a mesma proposta eu não vou botar aqui o índice Z estou considerando um dimensional então estou usando já o componente Z nas deduções eu sei que isso daqui vai ser o que? bem vou abrir a expressão eu sei que olhando só para a parcela de A esse cara vai ser Rho é não Rho não porque aqui é molar C A B S mais J B eu esqueci de botar aqui molar molar mais concentração em B B S certo? e eu sei que isso daqui então vai ser igual a só mudando a ordem dos termos mais mais e isso daqui eu sei que é zero pela minha condição de contradifusão equimolar foi isso que a gente viu epa mas nessa expressão aqui o que que eu consigo assumir? o que que você já consegue identificar? a primeira coisa que eu identifico aqui é que esses dois carinhas aqui eles representam a soma dos fluxos difusivos e até o que a gente já viu é que esse moço tem que ser zero então vou fazer o uso disso eu lembro que no momento que a gente faz esse cara tem que dar zero e agora olhando para o termo seguinte da equação eu pergunto a vocês existe massa no processo? existe concentração? existe quantidade de espécie química A e uma determinada quantidade de espécie química B sim sim existe existe o que implica que se eu olho para esse somatório aqui ele não pode dar zero a soma da concentração ela não pode dar zero porque existe espécie química no problema o que implica que eu esqueci eu vou corrigir tudo aqui a velocidade média ela tem que ser amolar seguindo isso que está apresentado aqui o que a gente tira? cara sem dúvida nenhuma para essa expressão de de contradifusão equimolar dá certo eu tenho que assumir dá quem? que V é S tem que ser zero esse cara tem que ser zero então uma coisa que a gente acabou de provar a velocidade molar média é sempre nula na contradifusão equimolar então essa foi uma conclusão que a gente tirou mas e para a base mágica? vamos lá então para a base mágica eu vou pegar aqui e vou partir da condição de amarração mas professor você está maluco mano você falou que é base mágica porque você está usando a formulação molar porque ela é a minha condição de amarração mas eu posso converter fluxo molar para fluxo mágico sem problema nenhum gente NA dividido pela massa molecular da espécie clínica A mais NB e isso daqui é igual a zero note que isso daqui complicou minha vida porque agora eu vou ficar preso com essas massas moleculares até o final da dedução mas paciência a vida é assim então vamos seguir porque é desse jeito que vai ter que ser então vamos lá então eu vou abrir agora o fluxo mágico o fluxo total usando JAS mais OAS VS dividido por MA mais JBS mais OBS VS dividido a massa molecular de B isso daqui eu sei que é igual a zero muita calma nessa hora vou pegar agora e vou utilizar a seguinte condição eu sei que o somatório desse cara daqui tem que dar zero certo então olha só vou usar uma falca não é uma falca tru mas eu vou usar direto e substituir aqui no fluxo difusivo em B essa relação eu sei que JA então na superfície ele tem que ser menos menos pequeno JBS então vou substituir tá vamos ver se vocês vão concordar aqui com a matemática JA portanto vai ser colocando em evidência com MB eu usei então esse cara que tá aqui né e esse cara aqui usando essa relação por isso sinal negativo aqui e agora sobrou sobrou aí a análise com os fluxos convectivos então vou pegar e vou colocar aqui VS com OAS sobre MA mais OBS MBS isso é igual a zero ok vou me livrar agora então dessa concentração de espécie química B eu vou utilizar as seguintes relações eu vou usar OAS S é igual OAS E eu vou usar também essa relação OBS é igual a OAS 1 menos WS vamos lá a equação vai crescer tá não fique com raiva de mim é a física que deu isso vou pegar e vou continuar a dedução só que olha só só pra vocês verem tá eu vou pegar essa expressão essa expressão que tá aqui e na dedução sem mistério nenhum tá porque eu posso fazer isso eu posso fazer isso eu vou só pra simplificar minha vida multiplicar ela toda por MD posso claro que posso não vai fazer diferença nenhuma ainda mais que o do lado direito da equação é zero então não vai fazer diferença é só uma maneira de eu expressar um pouquinho melhor o equacionamento professor socorro calma calma então o primeiro termo fica assim e agora acredita em mim tá vai dar certo PS é igual ao S na verdade vai dar pra levar só que eu preciso que vocês anotem né tem um caderno senão fica complicado beleza acabou não não acabou eu ainda quero manipular um pouquinho pra colocar alguma coisa aqui a mais em evidência então repetindo a primeira parte eu vou colocar em evidência a concentração média marca então isso daqui vai me colocar agora eu vou colocar também em evidência o WS 1 mais WS WMD sobre MA menos 1 e agora sim finalmente eu vou pegar e vou deduzir a expressão pra velocidade média de mistura olha só o bagulho que a gente se meteu hein eu não quero incitar a violência não tá mas se alguém chega pra você e diz que transcal é igual a transmassa mano mano do céu brother of heaven são quase medidas violentas que devem ser tornadas então olha só a gente obter finalmente existe existe sim uma velocidade na contradifusão equimolar você consegue calcular ela então ela tá aqui e ela certamente vai afetar o fluxo total da espécie química então eu vou pegar ainda e voltar pro meu posicionamento nas é igual j a mais o as das vou pegar vou substituir direto aqui na verdade eu vou fazer o seguinte existe uma manipulação no meio do caminho mas eu vou dar um pulo tá só se vocês chorarem muito que eu vou pegar e vou mostrar a prova pra vocês então nas vai ser igual mostro aqui embaixo um mais mp m a menos um tudo isso vezes j s pois bem essa daqui é a expressão final do fluxo tá vocês podem deduzir tá se vocês preferirem eu também posso mostrar pra vocês mas vai dar isso daqui mas o meu grande objetivo não é nem a questão da dedução em si é vocês perceberem que em determinadas condições olha a vantagem que existiu em assumir a toda formulação em base molar em muitas e muitas situações vai ter sim a difusão equimolar em especial quando se baseia nas reações químicas onde a estequiometria da reação ela vai te dar um indicativo muito grande e a estequiometria é baseada em moles então aí você vai ter uma vantagem muito interessante senão você vai ter que levar esse monstrinho que está aí no papel na tela de vocês para frente nos cálculos mas tem o seu valor também tá em relação a essa análise eu pergunto se existe alguma dúvida dúvidas alguma coisa mais que queiram poderia explicar para a gente essa parte final porque você estava falando que eu me acabei me perdendo nesse sentido aqui a parte final tudo bem quando a gente está analisando um problema note que a gente está falando de uma equação de transferência de massa contra a difusão equimolar eu não consigo colocar normalmente nos problemas é condição equimássica eu não consigo fazer isso quando vocês ouviram falar isso a gente não ouve isso mas equimolar faz sentido em especial na situação aonde existe uma reação química a reação química ela é toda baseada nos coeficientes estequiométricos e os coeficientes estequiométricos eles estão em balanço com o número de moles por isso que em muitas e muitas situações é vantajoso sim você fazer toda a tua dedução da transferência de massa com um foco com uma abordagem molar porque você vai poder fazer o uso dos coeficientes estequiométricos para ter uma relação mas professor como a gente vai fazer isso calmo calmo até agora não tem reação mas quando tiver aí vocês vão ver como esse teráculo vai funcionar se a gente tivesse feito por base mágica esse monstro que apareceu aqui com essa conversão toda que está aqui embaixo vai ter que levar isso daí para frente ia ser bem mais complicado quando a gente fez com base mágica perdão com base molar eu já consegui assumir que a velocidade de mistura é nula facilitou horrores a minha vida e pode ter certeza que o cálculo ia ser muito mais simples e a gente vai ver isso mais dúvidas mais alguma coisa que queiram professor diga essa última equação é só o algebrismo do VS é algebrismo exatamente é algebrismo mas é um algebrismo que é extenso eu prefiro usar o tempo para entrar no próximo tópico e o próximo tópico ele está associado justamente ao que eu acabei de comentar eu quero conversar com vocês agora 3.1.4 eu quero falar sobre a produção de espécies químicas para os íntimos a gente chama isso tudo aí de reações beleza eu quero na verdade discutir um pouco com vocês já pensando num exemplo então assuma uma reação reversível em meio líquido e note então que eu estou considerando um sistema bem misturado e portanto estou considerando um meio homogêneo e eu vou considerar o seguinte também então deixa eu desenhar aqui esse daqui é o meu reator feio pra caramba está aí ele ele tem aí um misturador esse bicho aqui mistura e faz todo mundo ficar homogêneo e a primeira coisa que eu tenho que pensar é qual é o meu volume de análise para esse tanque de mistura perfeita eu vou desenhar aqui então um volume de controle está aqui marcadinho então esse cara daqui vai ser o volume todo do tanque aqui é um volume conhecido legal e eu vou considerar a seguinte reação espécie química A mais uma certa quantidade da espécie química B a reação ela é reversível então uma está associada a um coeficiente K1 a reversibilidade dela vai estar associada a um coeficiente cinético K2 C C D D Note então que aqui a gente tem quatro espécies químicas envolvidas para esse problema que está aqui eu vou assumir uma reação elementar direta sem muito problema mas eu gostaria de olhar a taxa de consumo perdão começo com produção de produção e consumo sem pensar em nenhuma espécie química ainda mas pensando de modo geral bem eu vou botar da seguinte maneira R1 para mim segue o sentido 1 e ele vai ser portanto para quem já fez aliás não para quem em ensino médio a gente vê isso né a cinética de reações mas tem cinética e eu vou considerar então o caminho 2 K2 você uma espécie química D professor você está escrevendo concentração máxima eu poderia converter tudo então eu não estou muito preocupado agora com a forma eu estou mais preocupado com o conceito e vamos lá com o que foi apresentado até aqui mistérios 1 está me dando o R1 é a taxa de produção na minha reação no sentido que eu estou querendo e o outro é o consumo e agora eu vou pensar a partir desses dois moços aqui eu quero obter a taxa agora com o foco na espécie química com que a espécie química A é produzida bem se eu estou pensando na produção de espécie química A como eu vou balancear isso daqui bem certamente R2 é o quanto eu consigo produzir de espécie química A mais o R1 é o quanto eu estou consumindo beleza se eu pego e substituo então as as expressões usando todas as concentrações eu tenho então K2 O C C O D D menos menos K1 O A de A O D de B e o que acabou acontecendo aqui essa daqui é a expressão mesmo que eu preciso usar no cálculo da 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 espécie química A na conservação da espécie química A e isso daqui me traz um problema porque se eu estou considerando esses quatro componentes e essa reação toda se eu uso a a taxa de produção de espécie química A na equação de conservação naturalmente a concentração de C de D e de B elas vão ser necessárias então você cria um problema na verdade a vida criou um problema porque nessa condição as equações de transporte das outras espécies vão precisar ser resolvidas também então você precisa obter o B você rodê e eu sinto muito esse bagulho aqui vai te dar um sistema acoplado de equações e aí começam a cair aquelas lagrimadinhas no canto do olho e olha que a gente está falando de um sistema homogêneo mas são vários tipos de reação aqui eu dei o exemplo da situação homogênea mas ela poderia ser também heterogênea a outra coisa aqui eu dei o exemplo reversível que complica um pouco a vida de vocês mas ela poderia ser também irreversível e além disso ela pode ter diferentes ordens e tem um complicador que normalmente eu não apresento mas que eu vou colocar aqui porque eu lembrei dele agora a constante cinética em muitas e muitas situações segue a lei de Arrhenius que tem uma dependência com a temperatura e isso daqui vai te dar um massa e energia combinado e aí agora não está caindo uma lagriminha não não é só uma não está caindo rios rios tá então a vida pode ser muito complicada mas eu tenho uma boa notícia para vocês toda a complexidade associada a cinética ao processo de reação em si vocês tem uma disciplina específica para isso na grade e eu estou falando de 364 e o meu bagulho aqui não é cinético meu bagulho aqui agora é transmassa então esses fatores complicadores aqui eu vou minimizar o máximo possível tá então vou baixar a bola em relação à condição cinética contudo é importante vocês lembrarem do seguinte esse treco pode complicar tá e ele pode complicar bastante então é algo que vocês têm que lembrar que bem pode ser bem mais complicado eu vou sim durante a disciplina mostrar o tratamento como a gente vai conseguir lidar com isso mas nas situações mais complicadas nem solução analítica vocês vão ter então naturalmente vai precisar usar um método numérico mas para explicar então como a banda toca eu vou então iniciar aqui né como a gente vai tratar a taxa de produção de espécie química na verdade vocês já viram a gente já discutiu sobre isso mas eu vou colocar aqui novamente para a gente poder analisar duas situações que sim entram na nessa disciplina aqui então a primeira coisa que eu quero olhar é a análise das reações na abordagem eita abordagem integral vou pegar e vou escrever o monstrinho eu gostaria muito que esse monstrinho ele tivesse já no sangue de tanto fazer exercício eu acho que vai valer a pena eu acho que é E, finalmente, chegou ele. Beleza. Bem, a gente já viu, a gente sabe que esse último termo da equação, ele está associado, sim, diretamente às reações, aos termos de produção. Então, vou pegar aqui e vou colocar o primeiro caso. Quando a gente trata reações homogêneas. Bem, reações homogêneas são aquelas que estão sendo diretamente aplicadas ao volume. Então, elas aplicadas... E, sendo assim, se eu faço aqui o desenho... Aqui o volume de controle, lindo e maravilhoso. Muito bem desenhado. Cada vez eu me esmero mais nesse assunto. Desenho de volume de controle. Bem, o que ele vai ser? Bem, eu quero saber o quanto é o total de produção no volume. O que eu vou fazer? Então, eu tenho RA e vou integrar no volume aerobolos. E, justamente, vai dar o termo que aparece na expressão. Para vocês terem... É na expressão de conservação de massa. Para vocês terem uma ideia... As unidades... Aqui, lógico, base máfica. Quilo de A. Meto cúbico. Segundo. Essas aqui são as unidades desse moço. Bem, esse daqui é um dos casos que a gente pode tratar. Mas a vida não é de reações homogêneas. Muito pelo contrário. Eu preciso explorar com vocês o caso das reações heterogêneas. E, para isso, eu gostaria de um pouco de interação. O que acontece com reações heterogêneas? Elas são aplicadas ao volume como um todo como ocorre uma reação chamada heterogênea. Bem, reação heterogênea... Vamos lá. Eu estou precisando dessa resposta. Costuma ocorrer na superfície do sólido? Você precisa ter o quê? Você precisa ter o catalisador, não é verdade? Sim. Então, olha só como o bagulho é diferente. Eu vou desenhar... Você precisa ter, necessariamente, o teu agente ativador da reação. Então, mesmo que você esteja... Não você, mas as espécies estejam em um meio homogêneo... Para que a reação ocorra, isso daqui é o que eu vou chamar de um catalisador sólido. Sem ser poroso. Eu, naturalmente, preciso... E aqui eu estou dizendo que é muito longe do catalisador. Que a espécie química A, considerando que a reação vai ser a transformação de A em B, eu preciso que esse cara seja transportado até a superfície. O catalisador, ele consiga ativar a reação e aí sim você vai ter a espécie química sendo produzida. Cara, aí já começou a complicar. Por quê? Quando, então, eu falo de reação heterogênea, eu não estou pensando mais no volume. Eu estou pensando... Que esse cara, agora, ele é aplicado... À superfícies catalíticas. Então, naturalmente, esse moço está atrelado. Note que pode ser feito em uma superfície catalítica. Pode ser um leite fixo, meio poroso. Pode ser até meio expandido como um reator em leite fluidizado. Mas, naturalmente, você vai ter a presença de uma determinada superfície de ativação da produção de espécie química. Note que isso daqui também está me dando mais um indicativo físico. Ele é aplicado às superfícies catalíticas? Sim. Mas isso daqui ocorre em fases distintas. Pode ser que aonde a espécie química A e B elas estão, pode ser um líquido, pode ser um gás, não importa. Mas a reação, ela ocorre no meio sólido. Note que poderia ser também um catalisador em gotinha, não importa. Mas que você tenha aí fases distintas nessa consideração. Posso ainda complicar mais a minha vida. Eu ainda posso levar em conta a situação em que o catalisador, ele é poroso. E a reação, ela só acontece... Deixa eu ficar aqui, o catalisador é poroso. E a reação, ela só acontece nos chamados sítios ativos. Então, o que vai acontecer? Olha como a vida fica mais complicada, né? Primeira coisa, eu preciso levar o transporte da espécie química até a superfície do catalisador. Na segunda etapa, eu preciso que dentro do catalisador exista difusão até um dos pontos onde existe o sítio ativo. Depois a reação, então, nesse ponto a reação acontece. Vai ter a difusão da espécie química B até a superfície do catalisador. E depois ele vai para cá. Meu irmão, o bagulho é complicado. E olha a complexidade que apareceu aqui. Nesses dois exemplos que eu apresentei para vocês, surgiu um detalhamento que a gente não falou até agora. Vou anotar. Em ambos os casos... Surgiu o detalhamento de como as espécies se deslocam no espaço. Peraí, peraí. Eu mostrei para vocês agora, em um pouquinho, a formulação integral de conservação integral. Certo? E a conservação integral, ela consegue te mostrar os efeitos espaciais? Cara, não. Então, isso que eu apresentei para vocês agora, trata o deslocamento no espaço de espécies químicas e naturalmente eu preciso da abordagem diferencial Note que isso daqui me levou a um emoticon que eu não tenho aqui, mas daquele bichinho de boca aberta. O bagulho vai ficar mais complicado. Mas isso quer dizer que eu não consigo colocar essa abordagem, perdão, a reação heterogênea dentro da formulação integral? Não necessariamente. Apesar de fazer todos os cálculos, toda a expressão em si ela ter um detalhamento espacial eu coloco o seguinte como incluir esse efeito na abordagem integral. Bem, para isso eu fui buscar a informação num livro de cinética Então, eu fui Isso você não vai encontrar num livro de transmasa, tá? Pelo menos eu não vi nenhum livro de transmasa Eu usei o livro do Rio Não sei se vocês conhecem É um livro de cinética É um livro que eu gosto muito, tá? Eu gosto muito desse livro E eu peguei a equação 3.0.10 E a equação é essa daqui, olha É igual Eu vou usar a nomenclatura do livro, tá bom? E esse S aqui é a área superficial disponível para a reação Por sua vez esse psi essa letrinha estranha que tem aqui, né? É a quantidade de substância Número de moles E essa daqui é a expressão que o pessoal cinético usa E aí eu vou fazer o seguinte Eu vou olhar as unidades Olha só o bagulho Esse cara daqui, olha Vai me dar 1 sobre área, né? 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 É a quantidade de substância por unidade de tempo mol de A Se for base mágica essa quantidade de substância aí poderia ser quilo também de A, né? Dividido por segundo Epa! Olha só a expressão que vem de cinética Vem de cinética É dado em cinética Isso daqui É igual Vou botar Como eu fiz em base mágica aqui, tá? Eu vou manter em base mágica Não vou usar mal não Mas poderia ser mal Vocês já viram isso em algum lugar? O que que o pessoal de cinética tá te dando aqui? Eles tão te dando o fluxo mágico total ou fluxo molar se esse treco aqui for em base molar Então esse cara daqui é o fluxo mágico e portanto a maneira que eu tenho de conseguir inserir o efeito da reação heterogênea Pasma em vocês Mas ele é modelado como fluxo de massa pela superfície Tem gente querendo entrar É pela superfície Catalítica Quantos ficaram com dúvida? Eu normalmente pego e faço o seguinte Oi? Que parada é essa? Pois bem Note que essa expressão que tá aqui é um dado que vem de cinética é um numerozinho é um valor que é dado ou então você usa essa expressão na tua formulação Mas no fundo no fundo o que esse cara daqui tá te dizendo é como você vai tratar o problema Eu vou passar rápido mas se não ficar super claro a gente volta no início da aula que vem Mas é isso daqui olha Imagina que eu tenho uma parede e eu tenho vários catalisadores aqui olha Eu prendi eles aqui A reação vai acontecer como? Eu tenho a espécie química A eu tenho a espécie química B e eu tenho uma região aonde a espécie química ela tem que vir até aqui vai ter a reação e a partir daí vai ter a espécie química B Então isso daqui é o que eu vou chamar superfície catalítica Tira o zoom tá? Vamos tirar a ampliação desse cara Eu vou ter vários pontinhos agora que são o que? Os sólidos que estão presos aqui na parede Então eu vou ter uma região de atuação espécie química A espécie química B Como eu vou tratar isso daqui Essa daqui é a superfície total S do catalisador Essa mesma que aparece nessa expressão É a superfície disponível para a reação E esse cara daqui no fundo no fundo é um fluxo E eu vou tratar no meu volume de controle a reação Calma Muita calma nessa hora Não no volume completo porque a reação heterogênea não é no volume mas pela superfície Então Em um volume de controle onde eu tenho superfícies catalíticas Pode ter certeza que a integral no volume de controle de RA ponto DV Esse cara é zero porque não acontece no volume mas acontece aqui olha Pela superfície Mas avancei na hora Então seu grande objetivo é calcular uma expressão um fluxo Mas isso fecha a aula de hoje com um questionamento de tipo mermão caraca Mas é isso mesmo Dúvidas Se tiver algo também a gente pode voltar esse assunto na aula que vem O meu gongo já bateu já são sete e meio e vocês devem ter outra disciplina para para fazer aí para participar Mistérios Precisa assimilar primeiro Vai 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 rolar Esse bagulho aqui é diferente Mas é dessa maneira que a gente usa Então tem que ser assim mesmo Ok? Vou terminar então a gravação agora E aí Obrigado.